Grande defesa do goleiro, isso é que é defesa do goleiro, uma bola muito difícil, uma grande defesa do goleiro que estava a tempo. Foi um passe curto, não deu para aproveitar. Cruzou. Faltou um bom barrilha na cabeçada, estava até o técnico e o passagista dentro da área e ele se perdeu o goleiro. Pateu para o gol. Olha o chute. Aquele chute que mais serve para testar e para aquecer o goleiro é que entra qualquer outra coisa. Jogou na frente para ver o que dá. Acabou com a festa do ataque. Bateu para frente. Será que ele vai chegar? Júnior mandou a bola ali pela esquerda. Agora ele procura o espaço, depois cruza. Opa, foi uma bola claríssima. O juiz levou só na conversa, não sai o cartão. Ganhou por cima de cabeça. Boa defesa do goleiro. Grande goleiro é assim, faz passe, mas defesa que é difícil de verdade. Júnior. Júnior.